Bem-vindos ao canal do Shopping Galeria Pajé Brás. E o assunto, como vocês perceberam, é iluminação. Então, ó, já deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo especial pra você. E se vamos falar de iluminação, vamos falar da Lilite, tudo bem? Tudo bom? Tá com preço sensacional, né? Opa, tá ótimo. Então eu quero que vocês venham conferir. Eu vou dar um passeio por aqui, mas vocês vão ver pra ver de perto. Vamos falar dos de embutir, que estão com preço muito bom e tem vários modelos. Escolhe um pra gente falar preço aí, vai. Ó, tem um spot de 3 watts a partir de 10 reais. Que é esse? Isso, o menor. Gente, 10 reais. É o menor, tanto o quadrado como o redondo, 10 reais. Se for assim? Assim já tá a partir de 15 reais. 15 reais, ó. Aí esse daqui já é tipo aquele spot recuado que o pessoal fala, né? Tá. Aí só a base dela tá saindo 18 reais. 18 reais, olha o tamanho desse. Esse maior tá saindo 22. 22 reais. Esses preços que a gente tá passando é atacado ou é varejo? É pra atacado. Pra atacado. Mas eles estão com uma promoção que é a seguinte, comprando acima de 400 reais, eles fazem o projeto de luminotécnica feito por um arquiteto. Você ganha esse projeto? Isso, ele ganha. Muito bom. Agora o pessoal ficou de olho nesses lustres lindos, gente. Olha isso. Inclusive tem uma rua famosa aqui em São Paulo que vende lustre. E eu sei que muita gente que assiste a gente aqui foi lá e fez pesquisa e tudo mais. Eu posso te garantir, é muito mais barato aqui. Não é mais barato, é muito mais barato, não é? Mas muito mais. Vamos ver, ó. Esse, por exemplo, olha que lindo. A partir de quanto um desses? Ó, esse duplo, por exemplo, ele tá saindo 400 reais. 400 reais? Gente, é muito barato. Dá pra fazer esse valor parcelado? Tá. Dá pra negociar e parcelar. Olha esse, que lindo. É como se fosse uma onda, né? É, uma onda, modelo de ondinha. Esse também é bem moderno. Tá quanto ele? Ele tá 330. 330. Esse daqui, que ele é mais reto, né? Ele tá saindo 320. 320, esse daqui. Esse aqui também é o mesmo valor do arco. Parece que ele é maior, né? É, são tudo do mesmo tamanho. Aqui só aparenta um pouco menor, mas... Gente, isso numa sala de jantar, numa sala de estar, você não precisa nem dos móveis. Não precisa. Né? Só o luz já enfeita a sala toda. A gente já tá boa também. Fica lindo mesmo. Olha esse. Que lindo. Esse daqui tá quanto? Esse daqui é 170. 570. Olha esse, que é tipo um tubo. Ele é um tubo de vidro. Tubo de vidro. Tá quanto ele? Esse tá 320. Esse é legal de por aonde, você acha? Esse aí também pode, a pessoa costuma usar bastante mesa de jantar. Mesa de jantar, né? Fica bonito. E ali eu tenho o quê? Eles são lineares. São os lineares. Eles têm três tamanhos. Quatro tamanhos. Quatro tamanhos. O menor, que é de 30... Centímetros, ele tá saindo 20 reais. Aquele que tá do lado é? Ele tá saindo 28, é de 60 centímetros. 60 centímetros. Esse daqui do meio não tem mais. Aí tem esse maior, que é 1,20. Isso, ele tá 38. 38. E esse grandão? Ele tá saindo 55. 55. Ele tem quanto de tamanho? 1,5. Gente, ó, vou deixar o WhatsApp pra vocês, que é o 11974248977, que é esse, né? Isso. E o Instagram. Segue no Instagram, Lilite Ledes. Lilite Ledes. Vou deixar também na descrição do vídeo. Vem pra cá, eles estão no térreo, né? Fica bem de cara aqui, ó. No térreo tem outra loja também, né? No primeiro piso. No primeiro piso também. Ou seja, não faça a iluminação da sua casa, da sua empresa, sem falar com a Lilite, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e venha conversar com o pessoal da Lilite. E gastou 400 reais. Gastou não, né? Investiu 400 reais. Exatamente. Se ainda ganha um projeto de luminotécnica. Ou seja, não paga nem o projeto, gente. Só o preço de um projeto. Já sai bem mais caro. Por um arquiteto na faixa, investindo 400 reais na iluminação da sua casa. Lilite.